O apagão em São Paulo, ele tem uma mãe e um pai. A mãe do apagão, vocês sabem, é a Enel, que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito, vou trabalhar dia e noite para que não continue em São Paulo. Mas o pai do apagão está aqui do meu lado, é o Ricardo Nunes, que não fez o básico, a poda e o manejo de árvores, sobretudo a remoção. Eu tenho um documento aqui que, infelizmente, não posso mostrar, que ele não queria que ninguém soubesse, assinado entre a Prefeitura e a Enel, em junho, em que a Prefeitura é que assume a responsabilidade de manejo e de retirada de árvores próximas aos fios elétricos.